O motorista do carro de luxo que provocou um acidente no último domingo no setor Caravelas teria fugido do local. Isso é o que mostra um circuito de segurança que registrou toda a cena. Segundo testemunhas, o guincho para retirar o veículo chegou antes do socorro das vítimas. Um homem que está em estado grave e até a noite de ontem ainda aguardava vaga na UTI. Resultado desse acidente, olha aqui. A frente do carro de luxo ficou completamente destruída. O impacto foi tão forte que o combustível do carro vazou na pista. O acidente que aconteceu no último domingo no setor Caravelas deixou um casal ferido. Um homem está em estado grave no hospital. O que eu me recordo foi apenas da pancada, né? Eu me lembro do carro se aproximando em alta velocidade e depois eu me recordo de acordar e ver o meu esposo assim próximo a mim com muito sangue na cabeça, inconsciente. E eu bati muito assim no rosto dele, abri os olhos para não deixar ele dormir. Câmeras de segurança mostram quando o carro de luxo em alta velocidade não respeita a sinalização de pare, invade a pista e bate no outro veículo. Dez segundos depois do impacto, várias pessoas descem do carro. Uma delas está sem camisa e senta no meio da rua. A Alexandra é uma das vítimas e disse que em nenhum momento o motorista ou os passageiros prestaram socorro. O que é mais revoltante é que assim, não foi prestado nenhum tipo de socorro, né? Os bombeiros chegaram com 45 minutos e a impunidade, né? As pessoas evadiram do local, logo após veio um advogado, inclusive o guincho para rebocar o carro chegou antes mesmo do socorro. O marido dela ainda está inconsciente e aguarda uma vaga na UTI. O meu esposo ficou inconsciente todo momento. Ele entrou em estado de choque. Eu acompanhei ele dentro da ambulância, ele tremia muito. E ele só me respondia com os olhos piscando e apertando muito forte a minha mão. Essa é a única lembrança que eu tenho. E isso é muito revoltante, sabe? A gente estava fazendo a rotina da nossa vida mesmo, indo, né? Sair junto e aí teve um desfecho totalmente inesperado por conta de uma irresponsabilidade. O pai de Alexandra disse que o motorista e os passageiros fugiram nesse carro branco, cerca de 10 minutos depois da batida. Pelas filmagens que nós conseguimos, que a população nos deu o maior apoio lá, filmaram eles e tudo, deu para perceber que sim, eles estavam sob efeito de álcool. A família da vítima registrou um boletim de ocorrências ainda no domingo, no dia em que o acidente aconteceu e a polícia civil investiga o caso. O advogado do motorista disse que ele vai se apresentar à polícia nesta terça-feira. A Alexandra e o marido tinham acabado de sair da igreja e estavam a poucos metros de casa quando tudo aconteceu. Eu estou totalmente dilacerada. Eu não sei o que vai ocorrer, eu não sei como ele vai ficar. E isso é revoltante. Ela ainda sente dores, mas quer a punição dos envolvidos. É algo irreparável. Não tem nada. É só a nossa confiança em Deus. Nossos amigos e familiares estão prestando todo o apoio, orando e nos dando esse apoio. Só que isso é revoltante. A palavra é essa.